Bom dia, começando mais um vlog aqui em Nova Iorque, no Brooklyn de novo, mas estamos numa região completamente diferente, a gente agora tá em Dumbo, e a gente vai fazer um tour com a Pathy do Nova Iorquina, vai mostrar pra gente um pouco mais essa região, e também um pouco mais de Williamsburg, que é uma outra região aqui do Brooklyn, que eu já conheço, mas tem muito, muito tempo que eu não vou, então eu tô louca pra redescobrir e ver o que ela vai mostrar pra gente. Mais um dia de calor absurdo, um sol pra cada, assim, tá difícil. Já saí no coquinho, bora enfrentar o calor, já tô pensando num café gelado, chegando lá pra encontrar a Pathy. Nosso ponto de encontro com a Pathy é aqui, no Pathy Mouth Market. Ó, gente, aqui é a Washington Street, que é o lugar da foto, ó. Olha quantas pessoas tirando foto. Sabe aquele perfil Influencers in the Wild? É isso, ó. E pra quem é antiga também, era aqui que o Dan morava em Gossip Girl, era a cena clássica de vir pro Brooklyn, era nessa rua. Gente, aqui é a Boxing Gym, que o Mohamed já vi bem nova. Que demais! Gente, deve ser legal demais treinar no lugar onde o Mohamed já não treinava. Olha galera, olha galera treinando! Arrasa, gente! Bate muito! Gente, do nada! Um cantinho lindo, cheio de plantinha, porque é o River Cafe, que na real é um restaurante, ó. Olha, parece uma estufa, né? Mas olha como tá! Olha que lindo! Não parece a cena de um filme? E é maluco, porque nem parece, mas ele tá bem embaixo, ó. Tá pronto! Muito lindo! O tour terminou aqui em Williamsburg, que é uma região que a gente veio pra cá com a balsa. E aí a gente passeou um pouco pelas ruas, vimos algumas das lojinhas. E estamos agora num restaurante muito lindo pra almoçar, chama Juliette's, é francês. E gente, o ambiente é maravilhoso. Além de ter essa parte aqui atrás de mim, que é meio bostrosinho, aqui tem um pátio. É lindo! Lindo! Olha a música! Olha a vaga! Pede uma tacinha pra... É... É um bifão com batata fruta francês, porque é tudo, né? E aí, ó, se vou... Tô tomando um frosé, que é um rosé com frutas batido. Demiço! Ficou pescante! Você piscou e a gente já tá o quê? Upper East Side! Gossip Girl te chama! Hello Upper East Siders! Estamos chegando no Met, no museu, que eu acho que deve ser o museu que eu mais visitei aqui em Nova York, porque ele sempre tem exposições de moda, né? Que são inauguradas sempre em maio com o Baile do Match, que tenho certeza que você já conhece. E agora, esse ano, tem uma particularidade muito legal, que é... Como ano passado não teve Baile do Match, a exposição do ano passado ainda está acontecendo junto com a continuação dela, que foi inaugurada em maio desse ano. Então eu vou ver tipo dois em um. Vou mostrar pra vocês. A gente tá chegando, caminhando aqui pela rua 86, descemos ali do metrô, a gente cruzou a Park Avenue, vamos cruzar a Madison e ali na frente eu já tô vendo o parque, que é onde fica o museu. Música Música Bom dia! Começando mais um dia aqui em Nova York. Estamos na região do Chelsea, que é uma região que eu já me hospedei em algumas viagens no passado, inclusive na viagem de 2015, que é uma viagem que eu peguei uma super neve. E foi quando eu conheci a Nova York pela primeira vez. Tem esses vlogs aqui no canal. Pode ir lá dar uma olhadinha. Mas hoje a gente vai começar o dia numa exposição super especial, a exposição do Basquiat, que foi organizada pela família dele. E por que isso é tão especial? Porque tem mais de 200 obras que nunca foram expostas ao público. Essa exposição tá sendo um sucesso, eles inclusive acabaram de ampliar, porque ela já tava pra terminar e aí vai ficar um pouquinho mais de tempo. Eu tô muito animada, porque eu recentemente assisti um documentário na Netflix do Andy Warhol, mas que obviamente chega um momento em que precisa falar da relação dele com o Basquiat. E conheci um pouco mais da vida do artista. E agora eu vou ver essas obras de perto. Vai ser especial. A gente tá caminhando aqui por Tchauça, descemos na estação da Rua 28. Agora a gente tá cruzando as avenidas. Passamos a 8ª, vamos até a 11ª pra chegar no lugar da exposição. Tchau, tchau. Depois da exposição do Basquiat, aproveitamos que estávamos pertinho e a gente veio aqui pra High Line passear um pouquinho. Esse prédio que é um ícone, né? Maravilhoso. E aí a gente vai andar até o Hudson Yards, que é uma atração recente, se não me engano foi de 2019, 2018, que é na Rua 30. Aqui a gente tá passando em cima da 38 e o High Line é esse parque suspenso, né? Que foi feito em cima, em cima não, aproveitando uma linha de trem que existia. E olha como é gostoso, né? Você vê a cidade de um outro ponto de vista. Aí tem esculturas, barquinhos, banquinhos, tem umas fontes. É bem gostoso. A hora do almoço, estamos no Pastin, um restaurante que era muito, muito famoso no início dos anos 2000, por conta de Sex and the City. E daí ele fechou e ele reabriu. E aí? E eu já fui no original, que era numa outra rua. E, cara, eles conseguiram fazer uma réplica do interior perfeita. E aí sentamos, pedimos um drink. Nossa, tá lindo esse drink bem, tá lindo, na câmera, essas fontinhas aí. Chegou o nosso prato. E a gente foi bem previsível, pedimos hanger steak. Provamos óculos em outro restaurante francês e descobrimos que era das coisas mais deliciosas do universo. Eu já peguei uma batatinha com essa maionese, gente. Música De volta pro Dumba dessa vez, pra conferir o Brooklyn Free Market. Um mercado de brechose, várias coisas diferentes. O que acontece é que... É. Exatamente. Down Under. E aí tem muita barraquinha de roupa, acessório, enfim, de objetos. E eu tô vendo ali que ela se estende pela rua. Vamos ver se a gente achou alguma coisa interessante. Vim direto pra Arara Lilás, ó. Bolsinha Put. Tricô Max Mara. Não esperava encontrar marcas grandes aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Essa daqui é essa The Archway. Música Olha isso! Nossa, tipo de espelho de bolsa. Ou esse cigarro. Ah, pode ser também. Depois do Brooklyn Free, a gente tá agora dentro da balsa, ó. Dá pra ver lá fora? Acho que não. Mas vocês podem sentir o balanço. A gente pegou o ferry, a balsa e a gente tá indo pra Williamsburg. Que hoje é sábado e tem Smorgasburg. A feira de comida. Estou muito animada. Vai ter muita coisa gostosa. A gente vai provar muita coisa. E vamos passear por Williamsburg. Aquele dia que a gente esteve aqui, a gente só almoçou e depois a gente foi direto pro museu. E hoje a gente tem tempo. Entendeu? Tem muita coisa pra ver. Chegamos em Smorgasburg. E... Eu achei uma bebida lilás. De lixia, muito gostosa. Um milhão de lugares diferentes pra escolher. E eu escolhi um que tem esse pau, que é esse bolinho. Que é recheado. Geralmente é feito no vapor. Mas aqui parece que ele é assadinho. Vai ser gostoso. Gente, pensando no passeio. A gente tá agora no Bacon's Closet. Que é... Eu acho que é o maior brechó que eu já tive em toda minha vida. Vou dar uma levantada na câmera daqui a pouco. Porque eu tô com medo de eles me xingarem. Mas sente. E aí as peças são separadas por tipo e por cor. No meio de tudo isso sempre tem um sapato, gente. Ó, do nada. Doc Martens. Original. Custa 59 dólares. Tamanho 35 no Brasil. Perfeita, cara. 59 dólares. Meu Deus. Olha isso, gente. Um patins da Vans por 45 dólares. Que legal. Não. É muito divertido. É muito divertido. Depois do brechó a gente seguiu andando. Acabamos parando aqui em Green Point. Uma outra região do Brooklyn. Estamos sentados num restaurante polonês. Que é uma região aqui que é tipo... Igual tem Chinatown, Iro Italy. É uma região polonesa. Como chama esse restaurante, Fê? Car... 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 É esse nome aí. Mais fácil mostrar. Exatamente. Eu poderia tentar imitar um sotaque polonês? Poderia. Mas... Acho que eu poderia ofender algumas pessoas. Ó. Bandeirinha. E a gente vai pedir algumas coisinhas pra provar. É um tipo de culinária... Né? Muito difícil a gente encontrar no Brasil. Eu já provei uma coisinha só. Que é bem típica da polonesa. Que chama pierogi. Que é um pastelzinho, assim. E eles pediram algumas coisas. Comer. Dar uma belestada. E provar também um drink clássico colones. Que chama Zarlotka. Ó. Esse é o drink. Aí tem vanha, cerveza, blá 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 blá. E aqui temos, ó. Pierogues. São as entradas. Panqueca de batata também é bem tradicional. E aí aqui tem um prato que a gente achou legal. Que tem várias coisas diferentes pra provar. Um, dois, três. Um, dois, três. Lázaro com coca. Todo mundo falando de um jeito aqui. Gente, muito, muito interessante. A canela é... Canela com suco de maçã, vodka. Muito gelo. Ficou bom, viu? Vou adotar. Gente, chegou o prato. Cá. Que trem bem servido. Imagina a pessoa que pede um desse. Bem desavisada. Que dó. Então, aqui a gente tem panqueca de batata. Pierogues. Eu acho que esse é o repolho. Deve ser, né? Parece uma trouxinha, né? É. Repolho recheado. Não sei, não sei. Uma salsicha. E é isso aí. Vamos provar. É de batata mesmo. É sabor diferente. Gente, a mesa da frente pediu o carnaval inteiro. Vocês não estão entendendo? Até me distrair. Muito gostoso. O perogues e o meu é de batata, ó. Recheadinho de batata. Vamos trocar a metade pra provar? Mas é muito bom. Um pastelzinho diferente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um pouquinho dessa minha viagem pra Nova York. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Um beijo. E até a próxima.